Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Vim com novidades aqui para vocês da AMS Fitness. Amigos, parceiros do canal, entrega super garantida a partir de 10 peças, já faz o envio em excursões, transportadora para todo o Brasil. Eles têm vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz e está com bastante novidades, com precinho, gente, maravilhoso. Esses valores que está passando aqui para vocês na tela é preço de varejo. Para quem atacar deste, ainda tem preços com desconto. Todos esses valores que está passando é valores de varejo. Para atacado ainda tem desconto, olha que maravilha. Gente, é precinho para você levar para a sua loja e lucrar 200%. Então, vamos que vamos ao vídeo. Topinho de suplex, R$7,00. Shortinho pedal, R$12,00. Colete poliamida com bolso, M e G, fica de R$30,00. Lembrando que esse valor é de varejo, preço de atacado ainda tem desconto. Vai ter também um topzinho de suplex, R$7,00. Shortinho pedal, M e G, de R$12,00. Preço de varejo. No atacado, todos esses valores, como eu falei, ainda tem desconto. Topzinho de poliamida, PMG, de R$12,00. Shortinho curto, suplex, M e G, de R$7,00. Blusas de R$22,00. Calça de R$15,00. Esses valores, valores de varejo. No atacado, tem desconto. Topzinho suplex, sem bojo, de R$7,00. Short pedal suplex, com detalhes, de R$12,00. Conjunto, shortinho curto, né? Com topzinho em suplex, M e G, de R$15,00 a pena, gente. Olha esse conjuntinho, é de R$15,00 no varejo. Atacado, tem desconto. Topzinho em suplex, de R$7,00. Shortinho curto, em suplex, M e G, de R$8,00. Que maravilha! Vai ter também um colete em polieste, MG. Shortinho curto, vai estar de R$8,00. Gente, olha que barato. Maravilhoso, viu? Muito baratinho, que é um shortinho curto de R$8,00. E todos esses valores, gente, que eu tô passando, já é valor de varejo. Pra atacado, tem desconto. Olha, regata em polieste, num valorzinho aí, de apenas R$8,00. Calças. As calças em poliamida, fica de R$15,00. Muito barata, viu? R$15,00. Tamanho M, tamanho G. Shortinho pedal 3D, de R$18,00. Top 3D, de R$15,00 apenas. Maravilhoso, viu, gente? Maravilhoso os preços. Blusa com manga, poliamida, MG e GG, R$22,00. As calças de suplex, MG, fica de R$15,00. Tem mais variedades. Vamos conferir e vamos deixar no likezinho. Blusa de poliamida com manga, tamanho GG, pra plus size, R$22,00. Calça 3D, GG, R$35,00. Vai ter regata poliamida, tamanho MG e GG, de R$15,00. Olha que barata, gente. Poliamida, né? São dos melhores e fica de R$15,00 apenas. Vai ter também um casaco fitness em poliamida, tamanho M e tamanho G, de R$35,00. Apenas R$35,00. Porque poliamida não são dos melhores. Vai ter também as calças 3D, tamanho MG, o conjunto 3D, tamanho M e tamanho G. Vocês também vão poder adquirir com a MS Fitness. Blusas poliamida com manga, apenas R$22,00. Em poliamida, gente. Maravilhosa. Vai ter também blusa de tela, tamanho único, apenas R$12,00. Olha que precinho, gente. R$12,00. E ainda pra atacado tem desconto. Todos esses valores que aqui está passando são valores de varejo. Calça saia MG, apenas R$15,00. Então, não perde mais tempo. Meus amores, vem pra MS Fitness. Vem garantir o estoque de vocês. A entrega deles é super garantida. Entrega bem direitinho. Eu faço o vídeo deles, ó. Mostro faz tempo aqui no canal. Eles entregam tudo certinho. A partir de 10 peças, pode misturar, mesclar sua mercadoria. Eles estão prontos em atender o cliente através do WhatsApp 819-912-4971-819-9387-5996. Lembrando pra vocês que a partir de 10 pecinhas, ele já envia para todo o Brasil. Vendas presenciais, Moda Centro Santa Cruz, no setor amarelo, Rua C, Box 1 e 3, tá bom? Então, corre já lá, entre em contato, faça o seu pedido. Pra quem está vindo aqui no Moda Centro, venha fazer uma visita também. Eles estão prontos em atender o cliente com todo carinho, tá bom? Já deixa seu likezinho, deixa seu comentário, compartilha e me acompanha lá no Instagram, que é arroba feira de Pernambuco, Betânia Lima. Tchau! 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 Tchau!